E buzineiro amigo, beleza? Aqui ó, Jeep Renegade já prontinho aqui com uma buzina marítima, aquela de longo alcance. Top demais, cara. Tira o soneca da frente, faz o trânsito andar, celular vai voar, porque você passou na sua buzina, hein? Toca aí, buzinei! Viu que massa? Olha que buzina forte, hein? Dá um pulo aqui na sua buzina, compre lá no nosso site.